Galera, reta final para o BNB, prova dia 28 de abril e temos o número de inscritos, 417 mil inscritos no concurso do BNB, a gente tem cerca de 700 vagas, se a gente considerar o cadastro reserva, mais as vagas imediatas, então são 410 vagas mais 300 de cadastro reserva e temos um total de 417 mil inscritos, acredito que mais perto da prova a gente deva ter esses números exatos por inscritos de ampla cota PCD, cota para negros, mas esse número geral já dá um indicativo legal do que fazer agora, como que se impacta o seu estudo, então vem comigo no vídeo de hoje, mas antes, meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Galera, o seguinte, 417 mil inscritos, esse número assusta você ou não? Você esperava um número maior? Eu particularmente achei o número ok, é dentro do esperado, não é um concurso nacional, então por não ser um concurso nacional, não vai bater o número de inscritos de um CNU, de uma Caixa Econômica Banco do Brasil, que são concursos parecidos, nível médio e tal, que tiveram mais de um milhão de inscritos, então o BNB ficou bem abaixo disso, 417 mil inscritos. Ainda assim, é um número considerável, mas a gente tem que lembrar que é um concurso que não é nacional, mas ele é bem regional, porque ele pega vários estados, então ele não chega nem a ser um concurso estadual, então por isso que eu acho que está dentro, está adequado esse número de inscritos. Vamos fazer algumas considerações sobre esse número de inscritos e essa reta final, galera. O seguinte, eu acho que o BNB tem algumas vantagens. Por que algumas vantagens? Para quem está estudando você, que porventura está estudando aí firme para o BNB há um tempo já, é o seu concurso alvo, você quer muito passar. Caixa Econômica saiu logo depois, então isso, galera, é desvia muito o foco. Então eu conheço várias pessoas que estavam estudando para o BNB, alunos da 123 Passei, por exemplo, estavam estudando para o BNB, saiu Caixa Econômica, pediram para trocar o cronograma. Não, não quero mais o material da Caixa, não. Aliás, não quero mais o cronograma do BNB, saiu Caixa. Então, isso é bom para quem quer de fato o BNB, porque sai um concurso da Caixa, que tem prova em maio, a galera ficou meio perdida, vai para lá, vai para cá. Então eu acho que o BNB vai favorecer a galera que de fato quer estudar para o BNB. Dá para conciliar, já fiz um vídeo aqui falando, acredito até que dê para conciliar BNB e Caixa, em certa medida, se você estiver em um nível avançado de estudos, bem dedicado, acredito que dá. Então o que eu posso falar primeiro do número de inscritos, pessoal? É um número alto, mas é um número dentro do esperado, eu acho que não chega a assustar como Caixa Econômica, inclusive se a gente fizer uma divisão aqui proporcional, acredito que o BNB vai ser menos concorrido do que a Caixa Econômica. A gente está falando aqui de 700 vagas para 400 mil inscritos, Caixa Econômica deve ter por volta de 1 milhão e 200 mil inscritos, para 2 mil vagas, por exemplo. São 4 mil vagas, mas eu acredito que 2 mil vagas são para a área de tecnologia, então se a gente pegar a equivalente, que é o técnico bancário novo da Caixa aqui para o analista bancário do BNB, não sei se vai dar tanta diferença assim, né, cara? Eu acho que o BNB ainda vai ficar um concurso menos concorrido, né? É um concurso em redação também, a gente tem basicamente 3 matérias ali para estudar, tem suas peculiaridades. O que eu posso falar para vocês, pessoal? É o que eu sempre falo toda vez que eu vou analisar o número de inscritos, etc. Desse número aí de 420 mil inscritos, vamos arredondar? Pode ter certeza, galera, que a gente vai ter uma abstenção de 30% a 40%, no mínimo. O que significa isso? Significa que 40% desses inscritos, estou falando aqui de aproximadamente 200 mil pessoas não vão na prova. São pessoas que pagaram a inscrição, depois vocês podem olhar lá e me cobrar. Esses números sempre são divulgados, né, logo após a prova. 200 mil pessoas mais ou menos ali vão pagar a inscrição, pagaram, estão lá inscritos, eles não vão no dia da prova. Pogo, que doideira, porque, cara, não aconteceu com você já? Comigo já aconteceu. É normal, você se inscreve na empolgação, paga a inscrição, aí vai passando a semana, você não estudou, você não conseguiu pegar um curso. Vida corrida, você fala, ah, quer saber, cara, nem vou lá. Vou lá passar vergonha que eu vou fazer naquela prova. Então o número de abstenção, a gente está falando aqui de 30%, 40%. Da galera que vai, pessoal, estatisticamente, você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas na sua sala, na hora que dá o tempo mínimo de prova, ela levanta e vai embora. Por quê? Porque ela fez a prova rápido? Não, é porque ela foi lá, não estudou, mas ela também não desistiu. Tipo assim, ah, nem vou, não, já paguei, vou lá ver qual é, vou treinar, já paguei a inscrição, a prova é aqui perto, vou lá fazer. E aí dá o tempo mínimo de prova, às vezes a prova é 4 horas de prova, ela fica lá 2 horas, o tempo mínimo, 2 horas e meia de prova, levanta, vai embora, entrega a prova às vezes em branco, chuta tudo e vai embora. Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, 5% dos inscritos são pessoas que estão em nível competitivo, são pessoas que estudam todos os dias, que estão fazendo questões da Sesgran Rio há meses, estão com 70% a 80% pelo menos de aproveitamento em questão de prova, são pessoas que já estão quase fechando ou já fecharam o edital, que estão estudando na legislação do BNB, que está macetando português, que está macetando conhecimentos bancários. Isso é um número de 5%. Estatística, qualquer concurso, receita, banco, tribunal, é uma galera muito pequena, pessoal. Então, eu costumo falar o seguinte, não se preocupe com a concorrência, por quê? Ah, Hugo, é muito clichê falar isso, pô, lógico, cara, você não tem o que fazer, porque se esse número não fosse 400, ou fosse 100, ou fosse 1 milhão, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, né, não está no seu controle definir como é que vai ser a concorrência, quantas vagas, se vai chamar o cadastro reserva, se vai, às vezes, expandir esse cadastro reserva, se vai ter gente muito qualificada na região que você está concorrendo, não dá para saber. Então, o que você pode fazer agora é saber o seguinte, cara, você tem aproximadamente 30 dias para a sua prova. Estou gravando dia 20 de março, a prova dia 28 de abril, então, vamos pôr, você tem 30 dias. É 30 dias para dar o sangue, para você não se arrepender. Eu sempre lembro a galera o seguinte, poxa, quando eu estudava, eu sempre tinha na minha cabeça assim, eu posso não passar, como aconteceu muitas vezes. Fazia concurso, não passava, mas eu queria sair da prova com o sentimento de, cara, eu fiz tudo o que eu podia. Me dediquei, estudei, não tirei folga, dei duro, não brinquei de estudar, não enganei ninguém, não enganei a mim mesmo. Então, esse é o mais importante, é você chegar na prova do BNB sabendo, cara, se eu passar ou não passar, não importa, porque eu vou estar em paz comigo. Tipo, cara, eu não passei porque, cara, não consegui aprender a tempo e tal, mas eu dei o meu melhor. O pior sentimento é você fazer a prova, aí você vê o resultado e fala, nossa, se aquela semana eu não tivesse viajado para curtir, tivesse estudado, eu acho que eu tinha passado. Se eu tivesse acertado aquela questão, daquele tópico que eu abandonei, eu acho que eu tinha passado. Essa é a pior coisa. Então, essa reta final, lembre-se disso, pessoal. Então, basicamente, 420 mil inscritos, número adequado, é um concurso concorrido, obviamente, mas eu acho que, de fato, galera, a Caixa Econômica saindo junto vai pegar muita gente que está mesclando os dois concursos e vai para o BNB sem saber nada do BNB, tipo, não vai pegar a legislação do BNB, não vai pegar o conhecimento bancário, que só cai no BNB. Então, a pessoa está super confusa, está estudando para César Grand Rio e acha que é suficiente para passar no BNB. Então, eu acho que isso beneficia você que está focado no BNB. Muita calma agora nessa reta final, aperta o passo aí, vai dar tudo certo, não tenha medo da concorrência. Agora é hora de revisar, hora de você treinar simulados, muita questão da César Grand Rio. Bora para cima, tamo junto, galera. Boa prova, reta final agora, modo guerrilha. Sangue nos olhos, tamo junto, bons estudos.